Rapaz, eu não me lembrava que era tão complicado gravar vídeo na internet, ainda mais nessa era que todo mundo agora faz edições malucas, colocam produções absurdas, usam softwares muito avançados para fazer edição de vídeo e eu só quero ligar a câmera e conversar com você. Se você não sabe quem eu sou, você não sabe o que está perdendo porque eu sou Eduardo Moreira. Não, eu não sou o homônimo, não sou o encantador de cavalos, eu sou o homônimo dele. Tem um cara chamado Eduardo Moreira que é conhecido como encantador de cavalos. Curiosamente eu fiquei com o domínio eduardomoreira.net, ele não pegou. Também não sou o ex-governador de Santa Catarina, Eduardo Plínio Moreira, graças a Deus. Não sou político, não estou aqui em busca de um cargo público, estou aqui para vender meu peixe, estou aqui para falar de tecnologia, de novo, mais uma vez. E não só de tecnologia. Também de música, de esportes, de futebol americano, do Tom Brady, da Gisele, de filmes, séries, do Michael Bay, enfim, de coisas que eu curto fazer. Isso aqui é um vlog. Eu sei que tem muitos vlogs por aí, tem muita gente ligando a câmera e gravando na internet, mas o que eu proponho em fazer aqui é um bate-papo sobre esses temas, e principalmente sobre tecnologia, porque é o que eu faço hoje, é o meu ganha-pão, é por causa dele que eu estou na internet. Na verdade, dela, porque tecnologia, feminino, né? Dele o blog. Falar do blog, o target hd.net, hoje é um blog de dicas, reviews, notícias de tecnologia. Um blog que conseguiu sobreviver durante a pandemia, assim como eu sobrevivi durante a pandemia. Eu fiquei afastado dos vídeos porque eu tinha que cuidar da minha saúde mental e emocional durante esses tempos tão complicados que nós vivemos. Aliás, eu não devia, assim, estou com uma buzina lá fora. Eu não devia falar o termo pandemia num vídeo porque o YouTube reduz monetização e reduz visibilidade. Mas, como este vídeo não é com propaganda, ele não é monetizado, então eu posso me permitir usar certos termos e expressões que talvez o algoritmo do YouTube não encare de forma tão fraterna. De qualquer forma, o target hd.net está disponível para quem tem dúvidas sobre tecnologia, para quem quer conhecer a minha opinião sobre os produtos de tecnologia, para quem quer ficar bem informado sobre esse setor e por que você deveria visitá-lo. Porque eu sou um homem que desde os 16 anos de idade trabalha com tecnologia. Eu já consertei computador dos outros, já tive que ouvir aquela coisa do Ah, você conserta o meu computador em 10 minutos e quer me cobrar 100 reais por isso? Pois é, eu estudei anos para resolver o seu problema em 10 minutos. Da próxima vez, chama o sobrinho para fazer isso. Eu já trabalhei com urnas eletrônicas, eu fui técnico de urnas eletrônicas em 3 eleições entre 96, 2000, 2004, isso. Pelo menos 3 pleitos entre esses anos. Na verdade, 4 ou 5 se contar para prefeito, né? E posso dizer que as urnas eletrônicas são seguras, diferente do que o seu político tentou vender para você durante alguns anos. Eu sei do que eu estou falando, diferente dele, que não sabe. Mas também não quero criar hate com ninguém, não é o objetivo desse canal. É, e eu estou aqui apenas para ligar a câmera e bater papo com vocês. Principalmente, sim, eu estou olhando aqui para a tela para ver o quanto de iluminação que eu tenho, se eu estou bonito ou não. Eu não sou bonito, não me considero assim. Apesar de me achar extremamente atraente para o público da melhoridade, mas isso não é um tema desse vídeo. Eu quero mostrar alguns brinquedinhos, algumas coisinhas que eu recebo, que eu compro e compartilhar experiências de tecnologia. O canal de vídeos do Target HD.net vai continuar ativo e vai voltar a produzir vídeos mostrando esses produtos, mas não aquelas informações técnicas, chatas, que você pode encontrar em qualquer blog, que normalmente a gente publica, a cada lançamento de produto, algo que eu também estou parando de fazer, porque todo mundo está publicando sobre as especificações técnicas dos produtos. O que eu quero fazer é algo diferente. É passar impressões pessoais. Passar aquilo que minha mente e o meu coração registram quando eu estou utilizando um produto, ou quando eu adquiro um produto. Enfim, passar para você essas minhas impressões para que você tire as suas próprias conclusões e decida por você se o produto vale a pena ou não. A gente vê muitos influenciadores falando maravilhas de produtos que não são tão legais assim. Como boa parte das assessorias, para não dizer praticamente todas, pararam de mandar produtos, pelo menos aqui no Brasil, tá? Porque lá fora, os e-commerces como AliExpress, Banggood, Shopee, eles estão me mandando produtos para testar. Vira e mexe, eu recebo alguma coisa deles, mas sempre eu vou deixar a minha impressão real sobre cada produto. E essa é a principal missão de qualquer influenciador, e eu entendo que esse é o principal papel. Influenciar não é você falar bem de produto para que ele seja um campeão de vendas, mas sim falar a real do que esse produto pode oferecer para você e deixar as suas reais impressões sobre isso. Quero pedir desculpas porque eu estou rouco, porque afinal de contas eu fiquei berrando por causa do acesso do Havaí da Série B para a Série A, eu espero que o Havaí não caia. Não que eu torça para o Havaí, eu sou simpatizante da causa, eu só testemunho a coisa, não tenho um time de preferência aqui em Florianópolis ou em Santa Catarina, mas você acaba se envolvendo com o coletivo e acaba fazendo aquela força da corrente para frente. Como eu disse aqui, alguns produtos eu vou mostrar o unboxing deles. Tem outros que eu já abri porque eu sou um cara minimamente ansioso. Por exemplo, isso aqui é bem legal, é um Figget Spinner, não é um Figget Spinner, é um Figget Gadget, é um daqueles brinquedinhos para você relaxar. Você tem diferentes facetas, diferentes lados, onde você pode, sabe quando você está na fila do banco? ou, se bem que quem vem no banco hoje, né? Só a galera da terceira idade mesmo. Mas quando você está num consultório médico, esperando alguma coisa que você quer, por exemplo, ter um joystick para ficar movimentando, isso aqui serve para isso. Ou um interruptor. Isso aqui ajuda a relaxar. Isso aqui está meio duro, eu tenho a versão dele na cor branca com vermelho. Ó, fica assim, apertando para relaxar. Chavinhas de senhas. Isso aqui é bem interessante. Assim como é interessante também o iPad Air de quarta geração, que eu tive a coragem de investir em um desses para poder fazer os meus trabalhos, acessar as partituras do coral. Enfim, essas coisas todas serão resenhadas de forma adequada lá no targethd.net. Mas, de novo, sem ficar falando das especificações técnicas, sem ficar falando da... Ah, a tela tem tantas polegadas, o processador tem isso, o sigilo. Enfim, passar as minhas impressões reais. E o produto que vocês vão ver em unboxing aqui vai ser esse aqui. Olha como ele é pequeno, né? Duas câmeras na diagonal, para dizer que é diferente das outras gerações. Uma tela de 5.4 polegadas que permite que o seu dedo atravesse toda a área. Ah, vocês não estão vendo? Não estão vendo o produto? Quem sabe, então, vocês conseguem ver esse aqui. Tela de 6.8 polegadas, super potente, conjunto de câmeras bem ajustado. Um dos meus melhores investimentos. É um baita smartphone Android. Aqui, dois smartphones novinhos, de alta qualidade, excelentes. Se vocês não estão vendo, é porque vocês não têm a capa do rei, né? Ou porque vocês não conseguem ver a capa do rei. Tem aquela lenda, né? Que apenas os sábios conseguiam ver a capa invisível do rei. E o rei estava nu. Porque ele acreditava que a capa era invisível. Eu não estou querendo chamar vocês de bobos. Eu só estou dizendo que os produtos estão aqui. Tá? Claramente visíveis. Mas isso aqui vai ser assunto para algo em breve que vamos compartilhar com você. Eu sou Eduardo Moreira, um sobrevivente desse mundo louco que nós vivemos. E eu só estou aqui para conversar sobre esses temas, sobre esses assuntos de tecnologia. Eu não quero dar que nem, assim... Eu não quero ser o cara que tem nome de bicicleta e que vai ficar falando dos absurdos na internet para as pessoas ficarem batendo a opinião dele. É claro que em algum momento... Quer dizer, aquilo que ele fala nem é opinião. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. É claro que em algum momento eu vou falar alguma besteira, em algum momento eu vou mandar alguma opinião polêmica, você não vai concordar com isso. Mas desde que você dê o seu like e o seu deslike nos vídeos, para mim está tudo bem. É isso que vai fazer com que o YouTube me dê relevância e visibilidade. E eu já estou acostumado a lidar com hate. Afinal de contas, eu moro em Florianópolis. Isso é algo que eu falo em outro momento, em outra oportunidade, tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima. eu já estou acostumado. eu já estou acostumado. E aí,